Abra uns caminhos Abra uns caminhos Abra uns caminhos Abra uns seus caminhos Abra uns caminhos Abra uns caminhos Abra uns caminhos Abra uns seus caminhos A flecha tirei Onde caiu bradei O céu relampeou A chuva vai chegar Meu corpo foi ao chão Na palha pra curar Lavei a alma então Me refis na lama Vi pedra rolar Dancei com a correnteusa Me deixei pro mar Me refis na lama Vi pedra rolar Dancei com a correnteusa Me deixei pro mar Cantar e dançar pra saudar O tempo que virá Que foi que está Tocar pra marcar Tocar pra marcar O rito de passar O rito de passar Cantar e dançar Pra saudar O tempo que virá Que foi que está Tocar pra marcar O rito de passar O rito de passar Cantar e dançar Pra saudar O tempo que virá Que foi que está Tocar pra marcar O rito de passar O rito de passar O rito de passar Tocar pra marcar O rito de passar Amor Cantar e dançar pra saudar O tempo que mirar, que foi, que está Tocar pra marcar O rito de passar, o rito de passar Cantar e dançar pra saudar O tempo que virá, que foi, que está Tocar pra marcar O rito de passar, o rito de passar Abram os caminhos, abram os caminhos Abram os caminhos, abram os caminhos Abram os caminhos